Nem precisa dizer que a queda nos preços agradou muito os motoristas. Foi legal no bolso da gente, é muito bom, né? Não sofre tanto na hora de encher o tanque? Sofre não, muito melhor, né? Eu corri pra cá quando fiquei sabendo que estava 2,39, aí cheguei e disse que tem meia hora que aumentou um pouquinho. Espero que pare por aí, né? E eles podem mesmo ficar otimistas, porque a expectativa é de que haja mais redução. Aqui o litro do etanol está R$ 2,49. R$ 0,60 mais barato do que na semana passada. O presidente do Sindiposto explica que os novos valores são consequência do repasse das distribuidoras. Nos postos a redução foi grande em função das distribuidoras repassarem com o preço com uma redução grande. Então isso faz com que os postos repassem o preço e também pela competitividade e a concorrência entre os postos. Do mesmo jeito que tem etanol sendo vendido com preço ainda alto, a R$ 3,09 em alguns lugares, tem outros postos vendendo etanol com preço bem mais abaixo. Se você pesquisar bem aqui pela capital e também pela região metropolitana, dá pra encontrar etanol numa diferença, numa variação de preço de R$ 0,50 até. É, cabe a você, consumidor, pesquisar o lugar mais barato e, claro, que também tem qualidade. Eu tenho certeza que se você vira aquele preço que atrai a atenção ali na faixa, você vai ficar desconfiado, não vai? Aí eu te dou uma dica. Vem aqui, isso serve pra etanol, tá bom? Vem aqui, ó, do lado da bomba, vai ter esse marcador aqui. Lá dentro dá pra ver que tem um fiozinho ali azul que é o mercúrio. Esse mercúrio não pode ultrapassar o nível do álcool. Se tiver como aqui, no nível do álcool ou um pouquinho abaixo, é sinal de que o etanol tem qualidade. Portanto, fica a dica pra você. Pesquisa bastante, encontram o preço melhor pra você e, claro, confere a qualidade. Como a gasolina também é composta por etanol, o mais lógico seria que o preço dela também baixasse. Mas isso pode não acontecer. Pra gasolina, tem vários fatores que influenciam no preço, né? Nesse momento, durante esse mês, está tendo aumento na Petrobras diariamente. Então, pode ser que a redução do etanol anidro, que é misturado na gasolina, não seja sentido no preço final do consumidor. Em alguns postos, ela até sofreu uma redução tímida, de uns 10 centavos. Mesmo assim, tem gente que ainda prefere a gasolina. Pra render mais, porque o álcool acaba mais rápido. Mesmo com o álcool mais barato, você acha que compensa? Prefiro gasolina. Agora, se você é como o Rafael, que não abre mão de aproveitar o valor mais baixo, é bom ficar de olho. Porque a cada esquina, os números podem mudar. Eu passei num posto ali agora, no 85, estava um preço. Aí eu passei de volta agora, duas horas depois, já estava outro preço. Então, eu estou indo embora pra casa, aproveitei aqui que esse preço estava mais baixo.